Ya, é cota, parça e cabunga, pera um punta Moço, é monte, tudo direito Cê tá por conta de um menino que tem pitada pelado com ele Pitada pelado, liga cabo verde A mim gosta de cabelo, beijo, mata o grosso, ok? Chiga dentro de club, moja dama boa de saia branca Saia branca, um punta sinai Dama com a Icatelinha time Ita michi bunda tipo anaconda Ita saca bunda tipo mota onda Chibi bunda tipo kargudu familie kuna munda Urparubali, dama teni won pitada peli Baby, please, danse up for me Baby, please, danse up for me Danse up for me Yo quero, yo quiero pitada pelada Me gusta, me gustaría el pitada pelada Cabelo, beijo, no, no, cabelo, beijo, no, no Yo quiero, yo quiero pitada pelada Me gusta, me gustaría el pitada pelada Cabelo, beijo, no, no, cabelo, beijo, no, no, no Se da vontade, baila essa bubunda que despo de papia keke Ano no sibe é tipo de bunda da ave Qualquer porta tipo chave Cle, cle, wah, chibi blefté Abobu sabe, puta vai e sabe Manera de emina cama sabe Credo, nubidade, chibi bunda de menino Ita saca sabe Gostando a mi papo de ficar gago Pa no pudiria cacacave Puta pum pa duro tipo efeito corantena Bubunda fresco tipo moce na gilera Duro, nubo tipo via fara cualquiera Rap, quarentena, caniua, beijo Me gustaría el pitada pelada Me gustaría el pitada pelada Yo quiero, yo quiero pitada pelada Me gusta, me gustaría el pitada pelada Cabelo, beijo, no, no Cabelo, beijo, no, no Yo quiero, yo quiero pitada pelada Me gusta, me gustaría el pitada pelada Cabelo, beijo, no, no Cabelo, beijo, no, no Ah, pitada pelada Cabelo sabe